Vanessa Camargo, se sentindo sempre a dona da razão, diz que Davi não merece vencer o BBB 2024. Antes de tudo, já quero pedir pra você que tá assistindo, deixar o joinha e se inscrever no nosso canal. Como sempre, Vanessa Camargo não tira o nome de Davi na sua boca. Ela sempre fala dele e em todo momento ela acha que ele está errado. Dessa vez agora, em conversa com a Yasmin e também com o Buda, ela diz que ela tem certeza que Davi não merece ser o grande vencedor e que muito menos ele merece ser o finalista do reality. Ela diz que o Davi tem falhas de caráter muito fortes, falhas de caráter muito pesada e ela tem certeza que por causa disso ele não vai ser o grande campeão do BBB 2024. Vanessa sempre se sentindo a dona da razão, A pessoa que sabe de tudo e de todos dentro do reality disse que na verdade o Davi não merece, que tem outras pessoas que merecem muito mais que ele. E ela aproveitou pra falar da sua corja do programa, do seu grupão e disse que tem pessoas ali que merecem muito mais como a Yasmin, o Rodriguinho, o Buda, a Leide. Falou até mesmo da Isabelle, que é a grande amiga do Davi no jogo, menos ele. Praticamente ela falou todo mundo da casa que merecia ganhar, principalmente o seu grupão e depois ela falou que o Davi, de todas as pessoas, ele não merece chegar na final e muito menos ganhar o reality. Mas a verdade é que todo mundo aqui fora sabe que Davi está indo muito bem no jogo e ele tem grandes chances de ganhar. Acredito que quando Vanessa sair do reality e for eliminada ela vai levar aquele choque ao perceber que o seu grande rival, que ela tanto fala mal, que ela sempre fala que ele tem desvio de caráter, que ele é uma pessoa totalmente errada no jogo, na verdade é o grande campeão do BBB 2024. Pois tudo o que indica, ele sim vai ser o grande vencedor. E ela vai sofrer muito aqui fora, pois ela diz que mesmo se um dia, se caso acontecer dele ganhar o programa ou ela souber quando ela sair que ele está sendo o favorito aqui fora, ela não vai mudar o seu posicionamento sobre ele. Mas a verdade é, pessoal, que com certeza a hora que ela perceber que ele está muito forte aqui fora, ela vai entrar em choque. Isso porque Vanessa é a psicóloga do BBB e a dona da razão. Tudo o que ela fala é certo e o que o Davi faz e fala é errado. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam sobre essas falas de Vanessa Camargo contra o Davi. Como sempre, ela falando mal dele a todo momento.